A gente que é música, a gente sofre muitas vezes com os pedidos, né? A gente que toca na noite, quer dizer, isso é outro preconceito, né? Falar que o músico toca na noite, a gente toca na noite, no dia, na madrugada, a hora que chama, a hora que contrata, principalmente a hora que paga. Mas enfim, a gente sofre muito com os pedidos, né? Toca aquela, não sei o que, música internacional. Eu tenho um repertório internacional muito escasso, né? Tem aquela música Hotel Califórnia, todo mundo sempre pede pra tocar essa música. Eu não sei a letra dessa música. Mas eu descobri uma coisa primorosa pra todos os cantores em Bromations. Qualquer música que você não souber a letra, cante a letra de Menino da Porteira. É sério, a letra de Menino da Porteira cabe em qualquer música. Todo mundo plagiou Menino da Porteira. Então eu toco o Hotel Califórnia assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouroquim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abre a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Seu moço Quer pra eu ficar ouvindo É sério, quem mais? Todo mundo plagiou Se a Beyoncé fosse cantar Menino da Porteira, ela mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouroquim E por aí vai, né? Tem o Lulu também canta Lulu Santos, cantando Menino da Porteira, ele diz ele aqui, ó. Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouroquim De longe eu avistava a figura de um menino O primeiro, o primeiro a fazer isso com o Menino da Porteira foi o grande, o rei, Roberto Carlos. Né? Você pega a letra de detalhes, cabe inteirinha o Menino da Porteira ali, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada De ouro fino De longe eu avistava a figura De um menino Que corria e abria a porteira E depois Vinha me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu Ficar ouvindo